Olá, eu sou a doutora Cíntia, fonoaudióloga, especialista em audição, e hoje eu vou falar sobre como adquirir o seu aparelho auditivo por meio da linha de crédito Acessibilidade. É uma linha de crédito que, principalmente o Banco do Brasil, que oferece pela taxa de juros ser bem baixa. Outros bancos também, mas o mais atrativo fica, sim, pelo Banco do Brasil. O paciente, ele precisa ter conta pelo menos seis meses, não necessariamente o paciente, mas qualquer pessoa da família ou alguém conhecido. O paciente, ele vai ao centro auditivo, o centro auditivo oferece, ele realiza a compra, o centro auditivo oferece a nota fiscal, e com essa nota fiscal, o paciente vai ao banco e fala com o gerente e diz que quer estar nessa linha de crédito Acessibilidade. É uma linha que parcela em até 60 vezes, numa taxa, como eu falei, bem baixa, de 0.4, aproximadamente. Outras linhas de crédito fica na faixa de 2.8, a linha Acessibilidade fica 0.4. Um empréstimo que o governo, ele auxilia, então por isso que a taxa já fica mais baixa. Automaticamente aprovado já está na conta do centro auditivo e já faz a quitação do aparelho auditivo. Muito interessante porque, de repente, você consegue uma parcela, dependendo do valor do aparelho, de R$190 a R$200 por mês. É fácil de conseguir, precisa atualizar os dados no banco, mas estando tudo ok, o paciente adquire sem burocracia. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Obrigado. 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 Obrigado.